E aí pessoal, e sejam bem-vindos ao Otakus Adventure no episódio passado, ou melhor, nos episódios passados. Eu posso fazer um recap de tudo o que aconteceu aqui. Nós conhecemos uma garota no fliperama, derrotamos ela no Pong, fomos a um evento de anime com ela depois que nossa casa pegou fogo, encontramos uma maleta cheia da grana, tivemos o nosso quadro leiloado por 50 milhões, fomos ao banheiro cagar, mas depois acabamos parando no espaço sideral lutando contra aliens. E agora nós estamos aqui, nesse planeta deserto, onde tivemos nossa cápsula acidentalmente parada aqui, e agora não tem nada que... Oh, what? Aqui, eu não tava esperando por isso, mas tudo bem. Enfim, vamos prosseguir com a nossa jornada, mas antes, sou só eu que acho que esse troço aqui parecem dois olhos e um nariz no meio da árvore. É, eu devo ter ficado tempo demais aqui. Bom, vamos explorar o planeta! Ai! Ah, como é que pode ter tido um astronauta aqui? Será que há humanos aqui também? Ah, senhor astronauta, você tá legal? Você tá tudo bem aí? Uma roupa de astronauta velha? Tá vazia, ainda bem, eu não queria que ele levantasse do nada. Parece que tá aqui já faz tempo. Ah, ok. E acontece... Oh, what? Ah, não! Isso com certeza é um berene, não é? Eu não devia ter bebido essa água. Droga, eu só quis clicar nela, eu só quis investigar, jogo! Bom, ainda bem que tem água aqui. Aqui vou eu, para mais um berene. Ah, não! Eu sabia, cara, eu sabia. Tava na cara. Isso é venenoso! É, eu imaginei que seria. O que que tá acontecendo? Eu tô... Brilhando! Isso... É estranhamente agradável. Ua! Ua! Tá legal, é o seguinte. Esse jogo já tomou um rumo muito diferente do que eu esperava. Eu só queria sair com uma garota que eu conheci na internet. Agora eu tô no meio de um planeta inabitado virando uma gógena só porque eu tomei uma água. O que eu devia esperar disso? Eu não quero ser assim! Eu não quero ser uma aberração, minha emigna! É, você até que tá legal. Quero ser cabelo, pelo menos. Droga! Desse jeito, a Eva não vai me reconhecer. Eu preciso voltar a ser humano. É, você precisa. Mas eu acho que eu posso me acostumar com esse corpo de alien, por enquanto. Eu posso, pelo menos, explorar as coisas normalmente, então... Eu não tenho nada... Uau! Oi? Ah... Como é que vai? Pera! Esse é o alienígena? Olá! Bem-vindo, novo amigo! É? Amigo? Eu não sei o que você pensa que eu sou, mas... Quem em sua consciência seria seu amigo, cara? Você não tá em posição pra falar nada, mano. Você era um ser humano antes. E ficou assim depois de beber aquela água do lago. Como sabe? Você também? Sim. Eu não tenho culpa que a água do lago seja tão gostosa. Ah! E você... Conhece algum jeito de voltar ao normal? Nessas condições, eu... Creio que não. Ah, droga! Eu tô ferrado! Ah! Tá tudo bem, cara! Eu já moro aqui há 20 anos! Eu tô muito ferrado, mano! Oh! Oh! Ah! Que bom! Ela tá vindo! Mas já? Ela chegou aqui rápido. Ela tá vindo me salvar! Eu não acho que vai ser tão útil se você estiver nessa forma. Ah! Legal! Eu não quero continuar aqui! Eu quero voltar pra terra! Eu estou aqui! Ei! Tá me vendo? Ei! Aqui! É uma amiga sua? Então... Eu não estaria falando com uma estranha? Sim, ela vai me levar de volta pra terra. Eu vou atrás dela. Então... Venha comigo. Ah... Eu não sei não, cara. Crianças nunca entram em uma caverna quando um estranho te chama pra ela. Ainda mais se o estranho for uma gosma verde. Eu não entraria mais. Só pra avançar mais no vídeo. Eu acho que eu não tenho escolha, não é? Sua amiga é humana. Não é? Ah... Obviamente. Ah, então... Tem um jeito de fazer você voltar a ser humano. O quê? Mas você disse que não tinha! Me conta logo! Como que eu faço pra voltar ao normal? Com um beijo... Hã? Hã? Um beijo... Ah! Ah, sim, então de repente... Mas eu acabei de te conhecer! Não só beija quadrada. É um beijo na sua amiga humana. Se você beijar um humano... Você volta a ser um humano. Oh! Ok! Eu tô animado agora! Eu não ficaria tão animado assim. Eu jamais beijaria alguém como você, cara. Eu não sei se a Eva queria isso também. Ah... Depressa! Sua amiga deve ter pousado do outro lado da caverna. Tá legal! Hã? Bom, vamos ser rejeitados pela Eva de outra forma agora. É ela! Ela pousou bem! Que bom! Yay! Vamos! Me beije! Me beije para que eu volte a ser um humano! Cara, isso é muito estranho. Hã? Que barulho foi esse? Hã? Ei! O que você está fazendo? Hã? Se esconda! O... O que mais? Por quê? Você se esqueceu de como está? Se ela te vir assim... Você não vai ter a menor chance. Hã? Faz sentido. Eu tenho um plano... Qual é a cara dele, mano? Hã? Hã? Eu tenho um plano. Pegue isto. Aham. Super bom, gente. Eu fico vigiando daqui enquanto você se aproxima dela. Hã? Tá bom. Valeu pela ajuda. Ele vai querer ficar assim pra cima. Hã? 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 Rápido. Não pense demais. Hã? Hã? Ok, tá bom. Eu tô indo. Eu devo começar me aproximando... Sim! Eu acho que ela não nos viu. Cuidado para não ser pego. Tá legal, então... Vamos rastejar lentamente. Certo! Eu estou indo devagar. Rastejando devagar. Beleza. Tá chegando quase lá. Cuidado! Acho que ela vai virar pra cá. Ah! Ah! Mas eu fiz isso em ser uma pedra. Parece uma pedra de verdade. Caramba! Você é bom nisso. Ei, valeu, cara. Eu tenho muito treinamento em ser uma pedra. Sua amiga nem nos notou ainda. Que isso? Assim eu fico sem jeito. Eu acho que ela baixou a guarda. Pode continuar. Tá. Então, vamos direto pra cima dela. Olha só pra essa velocidade! Essa é a vantagem de ter um corpo tão flexível. É que... Você conseguiu! Agora use a cola pra prender um pé dela no chão. Ah! Perfeito! Tá, eu não sei porquê, mas vamos fazer o que ele mandou. Ah! Meu Deus! Eu tô caindo! Como foi que meu tênis grudou no chão? Eu não sei. Eu estou perdendo o equilíbrio, não! Esse era o plano... Isso! Já tá na hora! Eu estou pronto para um beijo! Ah! Ua! Pera! What? O quê? Pera! Ele... Não brinca! Você me enganou, cara! Foi mal, parceiro! Ua! O quê? Não! Não, Eva! Você só pode estar brincando... Um cara alto, bonito... Não é possível! Não! Não! Foi amor à primeira vista! Como assim? Não! Tudo que eu posso fazer é observar de longe! Cara, qual é? Por que minha Eva? Por que, Eva? Por que? Por que? Cara? Uh! Olha, Macola! Muito obrigado, mano! Eu tenho um presente para você também! Que tal você ficar com isso aqui? O que você está fazendo? Por que você está me prendendo? Ha! É para você aprender a não brincar com a namorada dos outros! Quer dizer, ela ainda não é, mas no futuro ela vai ser! Ah! Tá! Vamos rastejar lentamente para ela! Certo! Eu estou indo! Devagar! Rastejando! Legal! Consegui! Ai, meu Deus! Agora eu vou... Fingir ser uma pedra! Talvez ela esteja me percebendo ainda, então... É melhor eu tomar cuidado! É legal que o meu cabelo virou uma plantinha debaixo da pedra! Que legal! Eu não tenho esperança! Agora é a hora que eu tenho que avançar rapidamente para cima dela! Olha só essa velocidade! Uhul! Se prepara, Eva! Porque você vai ter um beijo do Adão! Essa piada foi péssima! Ahn... Ok! A cola no seu pé agora! E agora sim! Ai, meu Deus! Eu vou cair! Calma aqui, meu Deus! Escrudou no chão assim! Não! Ah! Eu estou perdendo equilíbrio! É agora isso! Está na hora! Finalmente! Ei! Eu estou pronto para o beijo! Manda ver, Eva! Ua! Não é possível! Você é um ingênuo! Você acha que só isso é capaz de me parar? Eu odeio esse jogo! É legal, cara! Olha só o seguinte! Fica aí dentro, ok? É bom trabalho! Agora, toma uma cola bem no seu chão! É! É bom, não é? É bom! Isso não se repetir nunca mais! A não ser que ele tenha, sei lá, uma máquina que tira a cola! Ele não vai mais sair dali! Estou indo, Eva! Na velocidade do infinito! Iupi! Tá! Fingi ser uma pedra de novo! Meu Deus! Eu sou muito esperto! Eu me sinto como uma pedra! E ainda tenho esperança! Eba! Vamos lá! Avançar! Rápido! Cadê? Aqui! Olha só essa velocidade! Eu sou tão rápido que eu consigo voltar no tempo várias vezes para poder ter o final que eu quero! Então, uma cola no seu pé aí! Agora tem que dar certo! Não é? Ah! Meu Deus! Eu vou cair! O que eu faço? É só perder o equilíbrio? Não! É! Tá na hora! Espero que não dê nada de errado dessa vez! É! Uhul! Eu sou pronto para o beijo! Pode vir! Yeah! Finalmente! Então essa é a sensação! A sensação de beijar uma garota! Meu Deus! É como se eu não tivesse isso há anos! Que incrível! Oh! What? Ah! Ainda bem! Ok! Eu! Estou de volta! Sentiu minha falta! Nice! Voltamos! Ok! Oh! Ele tá ali ainda! Eu tô de volta! Uh! Nem foi difícil! De volta? Você voltou de onde? Sabe, eu... Acabei de beijar acidentalmente uma coisa muito nojenta! Eu quero vomitar! Eu quero vomitar! Ai, meu Deus! Então a coisa sumiu do nada! Se ela aparecer de novo, eu vou destroçar ela! É melhor eu não falar nada! É melhor eu não falar nada! Então... Que tal a gente ir embora daqui? É uma boa! Oh! Não! Não! O... Obviamente! Parece que ele está se aproximando de nós! Vamos ter que enfrentá-lo! Quer dizer... Vamos ter que enfrentá-lo? Mas eu tô exausta! Mas... Se não fizermos nada, ele pode destruir a nave! Uh-oh! Então não tem outro jeito! Me ajuda com o braço mecânico! Vai! Tá bom, mas onde que ele tá? Lá dentro! Pera, ele tá na frente da nave, esse bicho! Depressa! Não, ok! Pronto! Estamos prontos para lutar! Vamos! É! Se prepara, monstrão! Porque agora você... Ainda bem que teve salvamento automático! Tá! É o de sempre? É! Eu vou ter que esperar ele me atacar, não é? Pode vir! Cara, eu tô pronto! Oh, foi! Ele me deu um juke no ataque! Ah, droga, você é mal! Tá! É isso! Nice! Pera, como que um soco meu cortou o tentáculo dele? Não faz sentido! Uh! Uh! Isso foi um pouco! Eles vão usar mais uma vez aquele tentáculo! Ele vai me dar o juke! Ah! Eu tava esperando por isso, seu otário! E agora? É só atacar? Não! Oh, droga! Ainda tem mais tentáculos! Mas ele não tá atacando com... Oh! What the fuck? Ah! Oh, droga! Não! Ele me deu um juke até na pedra! Tá, pera! O que que eu faço? Oh! Pera! What? Eu acho que eu entendi! Ok, calma lá! Eu vou esperar ele me tacar a pedra! Eu só tenho uma vida, eu não posso arriscar! Uh! Ok! Agora eu espero ele me atacar! Vamos, 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 vamos! E assim que acabar isso... Toma! É! Ok! Eu já peguei o esquema! Manda ver, cara! Pode tacar quantas pedras você quiser! Uh! E... Vamos! Ataca! E... Toma! Só mais um! Ele tá com uma vida! Eu também! Isso é arriscado! Porque eu tenho medo de errar o time nessa pedra! Mas... Não tem mais como! Agora eu queria carregar esse laser já é bem mais fácil! Toma essa, grandalhão! Foi fácil! Cuidado! Ele ainda tá vivo! O quê? Eu sei! Não precisa me avisar disso! Esses aliens... Esse específico é muito poderoso! Ele está enfraquecido, mas... Ainda tem que tomar cuidado! Ele está olhando pra mim! O que ele quer? Uh-oh! What? Ele ainda vai... Ele vai atirar em mim com um laser! Ah, não! Por favor! Cuidado! Se esconda! Não me diz que... Não! Pera! Não me diz que ele vai... Por favor! Eva! Não se sacrifica por mim! Eu já tô vendo como isso vai acabar! Não! Não se preocupa comigo! Cuida de você mesmo! Ah, não! Não! Cara! Ele vai atirar o troço e a Eva vai entrar na frente! Por favor! Tudo menos isso! Eu tô sem saída! Não! Eu não quero... Morrer aqui! Oh, fuck! What? Pera aqui! Oh! Oh, fuck! Oh, fuck! Desde quando eu tinha isso? Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Por que você não fez isso antes? Eu... Não sabia que dava pra fazer isso! Tente fazer de novo! É pra já, eu... Pera! Acho que só dá pra... Atirar uma vez! Oh, menos mal! Pelo menos livramos desse monstro! É! Foi uma luta difícil! Estão inseguros agora? Eu espero que sim! Oh, what? Huh? Parece que... Uh-oh! Isso não é bom! Parece que tem um monte de monstros vindo pra cá! Ah, droga! Deixa comigo! Podem vir quando eles quiserem que acabaremos com todos eles! Oh, oh, o que é isso você diz? Você tá pronto? Uh... Pronto! Então vamos lá! Atacar! Yeah! Mesmo estando rodeado por monstros... Eu estarei tranquilo! Eu sei que vamos vencê-los! Meu Deus, cara! Que legal! Porque... Porque ela está aqui comigo! Junto com ela, eu... Não preciso ter medo! Ela me protege desde que embarcamos nessa jornada! Ela me dá segurança! Ela não é só forte! Mas também é valente! Eu quero me esconder atrás dela! Até o fim! Que incrível, cara! Esse é o final! Oh, não, pera! Incrível! Você derrotou todos eles! Ei, eu também fiz alguma coisa... Oh, ela ainda tá fumando! Agora nós podemos... Voltar pra terra! Você sabe! Um lugar onde tem mais cigarro pra você comprar! Embora eu não recomende! É! Você já tá fumando de novo! Assim você vai ser uma má influência para as crianças! É! E é que existe! Tem um monte eu vendo esse vídeo! Não tem nenhuma criança que... Não tem nenhuma criança que... Ela não tá falando com vocês, tá, chat? Claramente vocês são crianças! Eu quis dizer... Para as nossas cri... Pfff! What? Ué! O quê? Do que você tá falando? Eu também não sei! Você tinha me pedido namoro antes, não lembra? Ah... Mas ela disse namoro! Eu fiz isso? Ah... Sim! Quando estávamos... Na nave, sabe? Você só pode estar delirando! Não! Eu não me esqueci disso, pelo menos! Mas eu ainda tenho... Alguma chance? Ah, bem... Se você se declarar pra mim, eu... Posso pensar no seu caso... Eu te amo! Meu Deus do céu, cara! Como ele é simples! Você é tudo pra mim! Ah, quem não? Ele só é um cara apaixonado, tá? Ah... Você não é tão tímido quanto parece! Não! Eu só sou desesperado! Você não foi tímida na nave também? Ah... É que... Bem... Do nada você começou a falar sobre... Ter filhos... E tal... Eu não... Tô pronta pra isso ainda, sabe? Ah... Desculpa! Eu... Acho que exagerei um pouco! Só um pouquinho! Que tal começarmos... Do começo? Ah... Tá bom! Mas... Mas o quê? Talvez possamos começar da parte do bebê... What the fuck? O quê? O que foi que você disse, Eva? Nada! Você definitivamente disse alguma coisa! Não foi nada! Você disse algo sim! Eu não disse não! Cara, que legal! E bom... É isso, eu acho! Nós... Acabamos mais um... Capítulo! Mais uma rota desse jogo! Que legal, cara! Eu... Eu tenho que dizer... Essa tá mil vezes mais legal do que a primeira da WIFO! Eu gostei muito da da WIFO! Mas essa daqui se superou! Eu espero que... O próximo final seja... Ainda melhor pra se superar mais ainda! Seria um... Left Down se fosse... Inferior a esse, mas... Hey! Eu tô muito ansioso pro próximo e último final que tem pra esse jogo! Pelo menos a última rota! E eu espero que vocês também estejam! Porque... Eu tô amando essa série! Ela já tá chegando no fim! Ela é bem curtinha, mas... Hey! Vocês gostaram muito de como que foi! E... Eu só tenho a agradecer pra vocês... Por... Continuarem assistindo a ela! Então é! Muito obrigado por assistirem, pessoal! Mais um episódio! Mais uma rota de Otaku's Adventure! Amanhã nós já voltamos com a próxima e última rota! E... É! A gente se vê lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!